1, 2, 3 e... Bulão! Ai! Eita! Vai de novo, vai de novo! Vai! Eita poxa! Vai de novo! Vai de novo! Eita poxa! Não, segura aqui, ó! Aqui, ó! Segura aqui! 3... É! Segura aí! X... Ó, mas tem que segurar onde que eu falei? Onde segura? Aqui! Então, segura aí! Agora vai, filma! Xiii... 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 Xiii...